E é isso aí roqueiros e roqueiras, programa Invasão Rocker no ar E hoje o programa tá foda galera, vai ter clipe, curta-metragem, banda ao vivo, banda no estúdio, entrevista E pra começar o programa você está conferindo El Congo Show, que é o camarada da Argentina E você está ouvindo o som, coisa nozinha E no Curta Invasão de hoje você vai conferir o curta-metragem O Troco de André Rolim Nessa divertida comédia, André Rolim mostra como um casal resolve dar o troco numa companhia de telemarketing E assista hoje esse curta-metragem de André Rolim no Invasão Rocker E no bloco Invasão Monobandas, hoje temos El Terrible O Reborn, o cara que nasceu dos mortos e agora está tentando lembrar aí a sua memória E assista ao Monobanda El Terrible no programa Invasão Rocker E hoje no Invasão Apresenta, você vai conferir uma junção, uma união, uma colaboração Que o Invasão Rocker criou entre o Rasgada Coletiva, o Ponto Sonoro e a Banda Teste Galera, foi o seguinte, a Banda Teste foi convidada para participar de um show gravado ao vivo O áudio pela equipe do Ponto Sonoro e do Rasgada Coletiva E o Invasão Rocker fazendo a captação do vídeo E você confere hoje esse show que aconteceu na frente do Rasgada Coletiva Que é no Carne de Segunda, um evento que eles fazem E você vai conferir esse puta show que os caras fizeram na linha do trem E meu, se liga cara, Invasão Rocker, Teste, Ponto Sonoro, Rasgada Coletiva, Invasão Rocker E o clipe de hoje é da Banda Menacer, a música Dreams or Grumps Galera, se liga meu, que a matéria de hoje do Invasão Rocker é com ninguém menos do que Raimundos Raimundos, banda do caralho brasileira dos anos 90, fudido E você vai conferir uma entrevista que a gente fez com os caras na choveria Bamba Que fez com o Motorentin O Digão não podia estar lá na hora, mas depois a gente trocou uma ideia com ele no camarão Foi um puta um show que aconteceu no H51 em Sorocaba Com uma produção do Sorocaba Rock Produções Do Edu Lee, nosso camarada Galera, se liga então nessa matéria que Invasão Rocker preparou pra vocês Firmeza? Galera, Invasão Rocker, Raimundos do caralho Olá, eu sou Blaise Bailey, você está assistindo o programa Invasão 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 E é isso aí galera, o programa Invasão Rocker hoje está aqui no H51, no show do Raimundo, estou aqui com o Digão. Digão, queria que você contasse um pouco aí de como que vai ser o show do Roda Viva, que vocês gravaram esse DVD, cara, então fala um pouco aí pra gente aí, mano. Então, a gente vai, a gente tá meio que encerrando essa turnê, que a gente tá prestes a gravar o Cantigas de Roda. Então, aí a gente, pô, tá um apanhado geral, cara, a galera que gosta de Raimundos, a galera que é fã do Raimundos, vai escutar todas as músicas que realmente fazem parte, né, que fazem parte assim da história da banda, que vão ser músicas que a galera, pô, ninguém vai sentir falta de nada, falar caralho, dancei ska, cantei, balada, pesado, bati cabeça, entrei na hora, tudo, tá tudo lá. E aí E é isso aí galera O programa Invasão Rock está hoje aqui na cervejaria Banwag E estamos aqui com os caras do Raimundos que estão aí lançando também a cerveja deles Olha a cerveja dos caras aí E viu, vamos trocar uma ideia aí Eu queria que vocês falassem um pouco dessa cerveja aí Como é que está lançando uma cerveja da banda É, cara, eu vou te falar uma coisa Depois de você tomar umas três cervejas dessas aqui Não dá pra falar mais nada, é muito complicado Vai atrapalhando o raciocínio das pessoas E aí Caio, e aí E aí, como vocês dois jogaram aqui nesse dia? Eu não vou falar emoção não, mas é muito orgulho Quando eu tomei o primeiro gole Essa aqui, ó 600ml, esse eu tomei o Long Mac Tomei duas na hora, assim, na sequência E tudo A gente ganha uma caixinha por mês E até muita felicidade também Nunca mais precisa pagar pra tomar cerveja boa Cara, é engraçado Isso que é uma associação de duas coisas Você toma ela leve, mas de repente você sente que ela é encorpada E todo mundo fala isso A cerveja Helles é uma cerveja clara Plague de baixa fermentação Ela tá com 5.2 de álcool É uma cerveja um pouco mais encorpada Um pouco mais amarga do que uma Pilsen tradicional Acho que ela combina bastante com a banda É uma cerveja leve, fácil de ser entendida Mas que tem uma pegada Que ela tem uma presença E é o mesmo que representa a banda, né? É uma banda que todo mundo gosta Que tem uma pegada dela Perfeito, cara Pô, e a produção do novo álbum aí Com o cara do ByHaz aí, hein, meu? Pô, bacana, né, cara? A gente tá muito feliz A gente tá... Pô, a gente tá vivendo um sonho, né? Porque a gente... O Raimundos, a galera A gente sempre, pô Tá em busca do som mais foda, né? A gente quer que o Raimundos soe com aquele som gringo, né? E ninguém melhor que um, pô Que os caras que inventaram o Rock'n'Roll Que sabem mexer Sabem meter a mão na massa Pra fazer o nosso disco Você tá no Sprint, saindo na garagem agora? É, a gente vai... A gente saiu lá em casa Mesmo onde o Raimundos começou Onde era a oficina lá E eu tinha a minha bateria e tal A gente queria realmente resgatar Nossa Senhora Vai deixar? Aí, com força, vai Então, a gente quis meio que ir na raiz, sabe? Das nossas origens A gente queria resgatar aquele... Acho que pro Raimundos... Pro recomeço do Raimundos Tem que ir no começo Então, a gente foi lá na fonte de novo Na fonte da vibe ali Onde tudo começou Pra fazer o disco novo Que acho que agora é... Daqui pra frente é... Porra, é tudo de bom A gente conseguiu... É uma boa indicação do Billy Do Belhazid Que é uma banda que a gente já conhecia Já... Eu, pelo menos, era muito fã E aí, a gente entrou em contato com ele E rolou o convite dele De a gente gravar No estúdio lá em Los Angeles Que é dele também, sacou? E aí, foi só felicidade, cara A partir daí, a gente não sabia Como é que ia fazer... É... Pra... Pra... A gente tá sem gravadora, né? Como é que ia ser feita a parte De cursos e tal E aí, rolou a ideia do crowdfunding Que já é um tema pra outra pergunta Quem teve essa ideia? Não, quem teve essa ideia? Não foi o Billy que sugeriu? Não, mas o Marquinhos já tinha falado É? Foi uma sintonia de pensamento? Exatamente O Marquinhos já tinha falado A gente achou a ideia bacana e tal Chama ele lá Vai, Marquinhos Chega aí, Marquinhos Marquinhos É... Vamos lá, Marquinhos É... Vamos lá É... Desbaz no saco Ele é a melhor pessoa pra falar do crowdfunding Viu? Como que foi o começo desse crowdfunding aí, pô? Não, então, sabe o que que é? A gente tava... A gente calculou os custos de fazer um disco É... E, tipo... No Brasil, seria uns 30, 40 mil Talvez mais Dependendo se a gente fosse fazer em São Paulo Tinha que pagar hospedagem pra galera e tudo É caro pra cacete E aí a gente pensou em todas as possibilidades E na época, há dois anos, eu pensei no crowdfunding E falei com o Digão Só que faz muito tempo, assim Então, a gente já tinha feito um show de crowdfunding em São Paulo Com a Ativaí E deu certo pra caramba Só que o crowdfunding no Brasil Ele tá começando agora e tá indo rápido Porque o For Fun já teve sucesso com o projeto deles Eles queriam 80 mil reais Eles conseguiram 160 pra fazer o DVD deles no Rio Então, agora que o crowdfunding pegou de vez mesmo Então, a gente tinha que ter esse timenzinho E quando a gente falou com o Billy O Billy falou assim Por que vocês não fazem crowdfunding? Aí eu falar não adianta, entendeu? Mas quando o Billy fala Funciona, sai rapidinho O negócio funciona pra caramba Aí todo mundo falou Vamos fazer crowdfunding É uma ideia boa do Billy, né? Aí fizeram a porra do crowdfunding Mas, enfim A ideia do Billy Não, esse álbum vai sair, cara É, vai sair Aí a gente vai gravar em Los Angeles E vai acabar ficando mais barato que gravar em São Paulo Por incrível que pareça Porque o Billy tá dando o estúdio deles pra gente Embutido no custo dele de produtor Bem, bem, bem camarada Aí, tipo, pra gravar em São Paulo Alugando o estúdio por hora E pagando hospedagem e alimentação Vai ficar muito mais caro Melhor gravar em Los Angeles, né? Melhor gravar em Los Angeles, né? A grande verdade é Não é fácil A gente Lançar um CD Porque o pessoal tá há muito tempo pedindo um CD novo Só que não é fácil Tipo, ah, lança um CD novo Não é assim, sacou? A gente tem que pensar em várias coisas Inclusive O mais importante que é agradar Porque a referência do passado é muito forte, né, cara? Os primeiros CDs com o Rodolfo é muito foda Então a gente tem a responsa De tentar agradar o fã de alguma forma Não que a gente quer chegar no mesmo patamar Mas a gente tem que fazer uma coisa boa De qualidade Bem feita E eu acho que a gente tá no caminho certo A ideia é essa O mais interessante desse CD É que na pré-produção, cara Os quatro estavam o tempo todo juntos, sacou? Todo mundo trabalhando junto É, nesse nível, nesse nível, assim É, nesse nível E a gente foi lá na casa Onde começou o Raimundo Na garagem do Digão Onde eles começaram a banda Pra ter aquela Aquela energia Não é energia? Fênis, você que acredita em energia Fala aí Eu sou um cara que acredita em sinais E, cara, o sinal maior de todos Não é esse sinal? Ah, não O sinal O sinal maior de todos foi, tipo O que a gente voltou Pra compor o disco De consolidação da nossa carreira No lugar onde a banda começou Então, era um ciclo que se encerra E que recomeça Então, a gente voltou lá Pra pegar aquela energia Que existia No início da banda Próxima Estou vazia sem querer Estou vazia sem querer É isso ai Quando eu falar já, meu irmão Quero ver o bicho pegar, mas assim machucar Só brincadeira Vamos lá Câmeras, câmeras, ação Atenção Atenção Vou falar já Vem pra mim lá Tchau Passa o dia da book A nossa É onde está a principal E eu vivo Que eu saio no meu povo Imagina a minha vida Que eu não sei estar Eu vou aqui de motivo Agora eu sei Eu venho com as pessoas que eu troquei Mas eu vou falar Eu vou falar tudo que eu sinto E vou falar de dizer Que eu não me honro Estou sozinho sem ninguém Parabéns Eu vou falar assim Vocês estão de parabéns A gente podia ter saído Compondo um CD Quando a banda estabilizou essa formação Que foi mais ou menos em meados de 2008 2007, 2008 E ter tentado parar Para compor um CD de músicas novas Naquela época Porque se fosse pensar A banda estava sem lançar nada novo Há quanto tempo? 2, 3 anos 2, 3 anos ou mais Só que a gente primeiro A gente traçou um plano estratégico Para a gente poder lançar um CD E ele ser relevante A gente precisava Recolocar a banda no mercado A gente precisava Romper com aquela ideia De que o Raimundos acabou Com a saída do vocalista E que tudo que veio depois É uma tentativa de recuperação e tal A gente precisava meio que Recolocar a banda na estrada O que a gente fez? A gente traçou uma estratégia Primeiro Vamos começar devagarzinho A gente começou vendendo Nos nossos próprios shows E tal Com a equipe super reduzida E começando Vai lá Vai com fé E aí fomos conquistando E aí a gente foi Foi endosando Tivemos a oportunidade De fazer um show legal Descobrimos um lugar legal Onde a gente Agradou o público Foi o Cazep E a gente começou já A planejar o óbvio E esse show Porra da Viva Porra da Viva Porra da Viva Público absurdo Na verdade Serviu pra gente Como um cartão de visitas Era uma forma Da gente mostrar Que o Raimundos Ao vivo Tocando aquelas músicas Que você já estava Acostumado a ouvir Com a outra formação Ainda tinha relevância Ainda tinha Legitimidade Pra continuar Tocando aquelas 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 ter espaço nenhum. A ideia que estava implantada na cabeça das pessoas é que o Raimundo tinha acabado. Como é que você ia fazer isso? Como é que você ia chegar com você de novo com o Bociano do Impaça? O espaço. A primeira coisa que a gente tinha que fazer era reconquistar, se não todo o espaço, pelo menos parte dele. E foi o que a gente conseguiu até agora. Já chegamos num ponto que a banda é uma realidade, já está em turnê, já há três anos de turnê, com sucesso, tocando em todas as capitais. Phil, fala um pouco desse álbum que vocês fizeram com o Traz de Rigor aí, meu. É o seguinte, foi uma ideia baseada nos splits que estavam rolando na gringa aí, do NoFX misturado com o Rancid. E aí o Rafael Ramos, ele achou a ideia interessante e resolveu adaptar. E chamou duas bandas emblemáticas de suas respectivas gerações para tentar uma combinação interessante. Cada uma tocando suas músicas, as músicas dos outros. E ficou bastante legal, gerou uma expectativa de como seria uma turnê e tal, mas não rolou. Esses detalhes não vem ao caso agora. Foi muito bom, exatamente. Fala um detalhezinho, porque cara, foi muito bom, acho que até deu uma certa experiência de estúdio, porque a gente até então só tinha experiência no palco. Não, não, estou falando dessa formação, cabeçudo. Essa formação. Não, assim, o cara vem tirando, que babaca. é babaca, bebe e fica bêbado. Entendeu? Eu cheguei a uma conclusão que a maioria dos críticos, ela é tipo, esses críticos, eles são meio perdidos ainda. 90% dos que estão caçando a banda nos fóruns, na internet, falando mal, é gente que de alguma forma se sente ameaçada pela nossa retomada. Ou é gente que tem banda e numa hipótese alucinada da sua cabeça, acha que se o Raimundo parar, a banda dele tem espaço, sabe? Tipo, então pra ele eu dou o mesmo, o que eu falo sempre na internet. Meu irmão, se você acha isso, então vai tocar, vai ensaiar muito, sacou? E vai lá e conquiste o seu espaço. Porque o seu espaço você vai conquistar, não é o espaço que alguém vai ceder, que vai sobrar pra você, você vai conquistar. E outra, se uma banda legal para de tocar, a cena toda perde, não é? Você não vai substituir por uma outra banda legal, ao contrário, vai vir uma puta de uma bosta tocando no rádio e a gente não vai nem dar exemplos aqui agora. Mas é aquela coisa, a gente tá numa luta, não pela banda, mas pela cena, pelo movimento, pelo rock. Aí os outros 10% que você falou. Aí também estão vendo que estão perdendo espaço que o rock tá botando, sacou? E aí ficam tentando minar a gente, sacou? Não vou dar exemplos também, mas isso também é sem perder. Se você se vestir outra cara pulsa, é você mesmo, tá ligado? Se liga, vai ouvir música boa, sacou? Vai ouvir coisa maneira e não fica queimando o filme dos outros pra defender a bosta que você gosta, sacou? A minha prima arrancou o namorado, o nome dele, ela diz que é um pão, Deus chama de composto, Deus chama de composto, Deus chama de composto. Manda um recado pra galera aí, pras pessoas aí, meu. Pô, galera aí que tá curtindo o Invasão, Raimundo está na área aí. Vão ter uns flash do show e é tudo nosso, apareçam, sempre. É mais. Valeu, hein. Valeu. 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 Aqui, pessoal, olha. Heeeeee! Vamos juntos dar encerramento é bom É a minha primeira vez Quer, Broken concept de que é um... Vamos juntos dar Nucôr do Quevó Encerramento é bom a스르는ção é bom Oh oh! Hey! Hey! Foi um futebol e joga só E isso minha vida é bom Com minha vida é ruim Raimundo! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Muito obrigado Sorocaba! Nós estamos morrendo e brincamos com vocês velho! Dia 5 de outubro vai acontecer o mega show do André Matos em Sorocaba no Pirilampus Bar André Matos vai tocar na íntegra o álbum Angels Cry do Angra, sucessos do Xamã, do Viper e também de sua carreira solo E para esquentar os motores da noite vai ter Angels Holocaust, Dream Wild e Overhand E garanta já o seu ingresso pelo sorocaba rock.com.br e pela infoline 15997188032 Galera essa é uma realização de Sorocaba Rock Produções e o apoio da Invasão Rocker Maravilha aí moçada! Maravilha aí moçada! Maravilha aí moçada! Maravilha lá! E na curta-invasão de hoje, você vai conferir o curta-metragem O Troco de André Rolim no Invasão Rocker! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpe interromper, mas quem está falando? Jucineia, senhor, da Enganatel. E estamos ligando para oferecer... Jucineia de quê? Jucineia Cristina, senhor. Então, Jucineia Cristina, me desculpe, mas para a nossa segurança, eu gostaria de conferir alguns dados antes de continuarmos a nossa conversa. Pode ser? Claro que sim. De que telefone que está falando, querida? 003, senhor. E em que área que você trabalha na Enganatel, minha querida? Telemarketing, senhor. Você poderia me passar o seu número de registro da Enganatel? Creio que esta informação não seja necessária, senhor. Então terei que desligar, pois como posso ter certeza que estou falando com uma funcionária da Enganatel? Mas, senhor, eu posso garantir... Toda vez que eu ligo na Enganatel, eu sou obrigado a dar os meus dados para um bando de atendentes daí. Tudo bem, senhor. Olha, tudo bem. Eu acho que esse tipo de informação pode ser fornecida. O senhor pode anotar? Então, o meu número de registro é 12-03-05-06, senhor. Só um instantinho, minha querida, enquanto eu anoto. Ah, o senhor não anotou. Alô? Só mais um minutinho, minha querida. Alô, senhor Gervásio? Só mais um instantinho, Juscinéia. Me desculpe, mas todas as nossas canetas resolveram falhar hoje. Essa é boa, essa é muito boa. As canetas... Essa é boa. Essa aqui fica me chamando de querida. Mas veja, senhor. Pronto, Juscinéia. Obrigado por ter aguardado. Em que posso ajudá-la? Pois então, senhor Gervásio, como eu estava te dizendo, nós da Enganatel estamos oferecendo uma linha adicional gratuita ao senhor. E o senhor não vai ter nenhum custo de aquisição. O senhor teria interesse em adquiri-la? Então, minha querida, Juscinéia Cristina, eu vou estar te transferindo para a minha esposa. Pois é ela que decide sobre aquisição e alteração de planos aqui em casa, entende? Não tem nenhum problema, senhor Gervásio. Eu teria o maior prazer e satisfação em atendê-la. Eu só assino um cheque. É ela que cuida da grana. Ah, mas não desligue, pois sua ligação é muito importante para nós. Pois tudo que é de graça, nos interessa. Tudo que eu tenho é teu Eu tô parado, eu tô na tua O meu olho é... Tanta ligação que eu tenho pra fazer A minha boca quer a tua Eu tô à toa, vem cá e vamos ficar numa boa Eu tô à toa, vem cá e vamos ficar numa boa Eu tô à toa e vem cá e vamos ficar numa boa Oi, querido, obrigada por ter aguardado Você pode, por favor, me dar o número do seu telefone Pois o meu Bina não identificou 003, senhora Com quem eu falo, por favor? Juscinéia, senhora Oi, urinéia Tudo bem? Urinéia não Juscinéia, senhora Ah, Juscinéia Juscinéia de quê? Cristina, senhora Oi, Ju Por favor, o seu número de identificação na empresa Eu vou falar A senhora tá com caneta na mão 12-03-05-06 Ju, muito obrigada pelas suas informações Em que posso ajudá-la? Como a senhora se chama? Gertrudes Hum, senhora Gertrudes Pois então, como eu estava dizendo ao seu marido Eu estou ligando para lhe oferecer uma linha adicional gratuita Onde a senhora tem o direito Ai, ai, Ju, só um minutinho Porque o leite vai derramar Alô? Alô? Não acredito Música de novo! E ela não para de me chamar de Ju! Tudo que eu tenho é teu Ai, não Eu vou parar Eu tô na sua Uau! O meu olhar só quer o teu Ai, que bom! A minha boca quer a sua Uuuuuh! Eu tô à toa Vem cá E vamos ficar numa porra Eu tô à toa Vem cá E vamos ficar numa porra Eu tô à toa Vem cá Oi, Cris! O que você estava dizendo mesmo? Dona Gertrudes Eu tô ligando para dizer que a senhora tem direito a uma linha adicional gratuita Será que a senhora agora vai poder... Ai, Cris, olha só um minutinho que agora foi a campainha que tocou! Alô? Alô? Alô, Dona Gertrudes? Música não Música não Música não Vem cá, mulher Vem cá, mulher Vão ficar numa porra Eu tô à toa E você também Alô! Alô! Oi, Cris! Poxa vida, Dona Gertrudes A senhora me deixou esse tempo todo falando sozinha E ouvindo musiquinha Poxa, eu tô trabalhando, né, Dona Gertrudes? Não, olha, Ju Pode ficar sossegada Pode falar tudo, viu? Viu, minha filha? Que agora eu tô te ouvindo Pois então, Dona Gertrudes A senhora tá ouvindo Pois então, agora eu vou dizer Eu sou da Enganatel, Dona Gertrudes E nós estamos oferecendo uma linha Adicional gratuita Para a senhora e a sua família De uma forma personalizada e exclusiva A senhora tem o direito a ter essa linha adicional E eu saliento, Dona Gertrudes Que este é um serviço gratuito E tudo que a senhora tem que me dizer Essa senhora quer Porque se a senhora não quer A senhora fala que não quer Então eu lhe pergunto Dona Gertrudes Vai querer ou não? P*** Olha, querida Eu vou anotar a sua oferta E dentro de dez dias úteis Nós estaremos ligando para lhe dar um parecer Você pode anotar, por favor O número do protocolo Vou anotar Vou anotar, Dona Gertrudes Mas Ju é o c*** Ju é o c*** E a senhora pega esse protocolo E enfia no rado Do teu marido E tomara que quem esteja aí na campainha Seja a p*** do cobrador Alô? Alô? Nossa Que moça estressada Desligou Legenda por Sônia Ruberti Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 da morte são uma malha ilusão, mas somos todos responsáveis por nossos próprios atos e por isso sou o Contra Leo Deo Against Radio! Contra Leo Deo 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 Contra Leo Contra Leo Deo 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 Contra Leo Deo